Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, só espero que você deixe seu like e se você for novo se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo. Vocês já sabem né, amanhã é atualização, a gente vai conferir as principais novidades e tem coisas que eu até nem falei nos outros vídeos pra vocês galera. Então fica aí no vídeo até o final pra você entender tudo, eu vou começar já mostrando pra vocês o que né, a manutenção. A manutenção dos servidores vai ser amanhã mesmo dia 23 do 3 a partir da meia noite até as 9 da manhã, horário de Brasília não será possível entrar no jogo nesse período. Lembrando a vocês que geralmente acaba mais cedo a manutenção, então tá dizendo até as 9, pode ser que acabe as 8 ou as 7, então não sabe o horário certo. Pode ser que também demore mais, pode ser que seja depois das 10, não sabemos, mas a gente não vai poder jogar né, entrar no jogo até esse período, vocês já sabem aí de tudo. Login da atualização pra quem fez o pré-registro também, 2 tickets do Arma Royale, 2 tickets do Diamante Royale pra gente coletar a partir de amanhã. Vamos aproveitar e ver também como vai ficar o lobby, os itens, no caso as decorações que ficam lá dentro do mapa, já que a atualização já começa com o evento BTS. Então vamos lá, temos o lobby, olha que lobby legal, já tá com uma das skins aí temáticas ao evento. Temos um show, digamos assim, lá na ilha de treinamento galera, que eu encontrei pra vocês lá no servidor avançado, só que não dava pra ver, então ela é desse jeito. E além disso, os itens lá dentro do jogo, o avião, o dirigível, a máquina de vendas, tudo lá, tudo alterado, tudo na temática do BTS. Quer conferir as skins desse evento? Eu já fiz um vídeo ontem mostrando pra vocês as 7 skins, tá? Que a gente vai poder ou escolher cada uma delas de graça, tá? Então possivelmente a que você mais gostar você vai conseguir pegar. E ainda não é, não tem confirmação se todas serão de graça, mas que a gente vai poder escolher uma, isso é real mesmo dentro do jogo galera. Eu vou explicar acho que melhor isso depois em outro vídeo, porque a gente vai continuar aqui. Vamos falar sobre as principais novidades aqui, né? Uma delas já foi aqui sobre o evento. Agora, de novo, falando sobre a credibilidade, que é uma das principais novidades mesmo da atualização. Então mudado aí a credibilidade, foi modificado também as denúncias galera. Vocês podem ver que tem outras opções aí pra você denunciar também, além de abuso verbal, enfim. Aí também galera, tem outra coisa que é você reportar no chat de voz, como eu disse pra vocês. Ó, tá vendo? Você pode reportar a pessoa diretamente do avião já, né? E além também de se você tiver parado na partida, a Garena vai te mandar aí um, né? Um alerta, ó. Se mexe aí, se você não se mexer, você provavelmente será penalizado, eu não tenho certeza disso. Lembrando a vocês, não é fácil de ser banido. E lembrando a vocês também que o banimento não é pra sempre galera, você não é banido nem do jogo. Você é banido de um certo modo em equipe na parte da credibilidade, lembrando de novo a vocês. Mas vocês conseguem recuperar voltando seus pontos jogando, tá? Então você não vai ser banido do jogo, você pode jogar normalmente ainda, galera. Vai sem medo. Vai, vamos continuar também. Olha, essa daqui é uma das coisas que eu quis falar que é muito importante também, que é sobre o Bermuda Max, tá? O Bermuda Max, a Garena não confirmou ele na atualização, porém eu entrei lá no site da Garena e eles já divulgam sobre o Bermuda Max. Bermuda Max, exibição personalizada. Já dá pra ver a nova Clock Tower, como que é, né? A torre do relógio, a casa tá bem bonita ali, então são muito mais detalhes no Bermuda Max. Que possivelmente vai estar, né? Possivelmente e provavelmente vai estar dentro lá da atualização do Free Fire Max, tá? Então se você queria saber de alguma novidade do Free Fire Max, provavelmente o Bermuda Max vai estar pra teste, mas talvez não por agora, sabe? Provavelmente ele vai chegar na atualização, mas talvez não dê pra testar agora, galera. Vamos ver como que vai ser na atualização do Free Fire Max, mas pode ser que tenha mais cidades novas e tal, então a gente vai poder testar o Free Fire Max, ou Free Fire Max não, né? O Bermuda Max, com uma experiência melhor. Além disso, no Free Fire Max, se eu não me engano, ele também mudou a animação de algumas armas. Se eu não me engano foi da M500. É que do Free Fire Max a Garena divulga só quando tá bem pertinho de chegar, então talvez hoje eles vão começar a divulgar as coisas do Free Fire Max. Mas eu não tenho muita ideia do que mudou lá no Free Fire Max, só do Free Fire normal mesmo, né? Porque a gente já viu as novidades. Outra coisa principal é sobre os personagens grátis, galera. Sim, os personagens grátis. É real, a Garena tá divulgando em tudo quanto é tipo de rede social deles, inclusive já tá disponível no site também as explicações de como vai funcionar, galera. Então, só pra esclarecer novamente, são todos os personagens, sim galera, inclui todos os personagens. É que a Garena não tinha divulgado, algumas pessoas ficaram com dúvida porque a Garena não divulgou nos banners. O Alok, o CR7, o Kamir, mas todos esses personagens eles são de parceria, né? Então, personagens de parceria a Garena não pode colocar nos banners, até porque você tá usando a imagem de alguém pra promover alguma coisa. Então, não pode, eles só usam o que eles têm do jogo mesmo. Mas sim, os personagens estão todos lá, galera. Outra coisa que eu achei muito interessante é que, além disso, os personagens novos também a gente vai poder pegar nesse vínculo, só que depois de um tempo, tá? Então, depois de um tempo, o personagem chega no jogo, depois de um tempo que ele vai entrar no vínculo pra gente fazer as missões. Pelo que eu vi, a gente vai conseguir os personagens do vínculo em 7 dias, tá? Fazendo missões e em 7 dias, fazendo as missões tudo certinho, a gente consegue eles. Vamos ver como vai ser na atualização, se é mesmo uma semana ou talvez é mais tempo pra conseguir um personagem grátis, tá? Outra coisa também, tem mais vindo por aí. Temos outros planos para enriquecer ainda mais esse novo sistema e trazer uma experiência cada vez mais divertida e emocionante. Nosso principal foco agora é simplificar o processo para subir de nível, reduzir o custo para subir o nível de habilidades e muito mais. O objetivo é simples, expandir a mistura de personagens e habilidades ao máximo, tornando Free Fire mais inclusivo a cada dia. Então, galera, eles vão melhorando cada vez mais nas atualizações o sistema de personagens. Então, cada vez mais fácil vai ficando pra gente melhorar os personagens e conseguir eles também agora com esse novo sistema novo do vínculo, que é muito bom, né? Essa novidade eu vi no servidor Latam, nenhum outro servidor divulgou ainda, mas pelo que eu vi, você vai ter como reviver sozinho ainda. Não sei muito bem como vai funcionar, mas no servidor avançado já tinha isso nos arquivos do jogo, dizendo que se você tiver um certo número de moedas na máquina de vendas mesmo, você se revive sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Então, você tem muita moeda lá da máquina de vendas, então, se você tiver, você é revivido sozinho aí, sem precisar da ajuda de alguém. É, eu achei interessante, mas não deu pra testar pra gente saber exatamente como que é, mas parece que vai estar na atualização. Depois a gente confere nas notas, tá? Além disso, galera, esse daqui, eu acho que vocês vão gostar, é sobre a otimização do jogo. Muita gente me pergunta aí se o jogo vai ficar mais leve, né? E a resposta, galera, é sim, o jogo vai ficar mais leve. Bom, de acordo com a Garena, né? A gente já vê que o arquivo, a Garena divulgou que o arquivo vai de 700 MB pra 400 MB. Então, foi reduzido aí 300, galera, 300 MB aí do jogo ficou mais leve, parece que as coisas pra você baixar, né? Provavelmente a expansão do jogo, ou o jogo, né? O tamanho do arquivo do jogo mesmo, ficou pra 400 MB. Então, ficou muito mais otimizado. Acredito que o Free Fire Max, talvez também, ou Free Fire Max ainda continua, né? Mais pesado por causa de algum desempenho melhor lá no Free Fire Max, né? Nos gráficos e tals. Além disso, também, ficou muito mais fácil pra você poder escolher o que você tem que baixar. Você pode escolher tudo que você quiser baixar, você escolhe, entendeu? Os mapas estão disponíveis pra você escolher qual que você vai querer baixar, as skins, tudo certinho. Porque foi mudado também a expansão, né? Você pode ver tudo mais certinho nela. Então, melhorou essa parte também, o jogo parece que está mais otimizado. Outras principais mudanças que teve foi numa personagem, né? A gente já sabe que é a Paloma. Como eu disse pra vocês, está em aberto ainda. Não sabemos se é um despertar ou se é só uma mudança. Porque a Garena, ok, vou mudar a personagem aqui porque eu quero. E é isso aí. Talvez foi isso, galera, porque não tem nenhuma informação sobre um despertar. Mas, pelo que eu lembro da última vez que teve um evento do Mundial, teve um personagem que despertou, que foi o André, né? E aí, dessa vez, vai ter um outro evento do Mundial, quem sabe? Mas não vou dizer nada aqui pra vocês, porque pode ser que eu esteja errado nisso. Além disso, também foi adicionada uma nova ranqueada ao jogo, galera, que foi o do Esquadrão de Bombas, né? Então, essa daí é mais uma das principais novidades. Isso eu falei tudo naquele vídeo de 30 novidades da atualização, galera. Confere lá pra você conferir tudo. Aqui só foi mesmo as principais. Ah, outra coisa também, pra tirar uma dúvida, caso você queira saber se o Gladiadores vai ter ainda ranqueada. Sim, galera, eles atualizaram também os banners, também as recompensas do Gladiadores. Mostro pra vocês em outro vídeo, tá? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você vai querer ver depois da atualização pra eu mostrar pra vocês, tá? E é isso, se você gostou, deixa seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo.